Ele é tremendo, ele está exaltado, terra, céu, ele é o criador de um exército, um grande exército, você faz parte desse exército, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército, que as portas do inferno não prevalecerão. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei a minha igreja. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Levantarei a minha casa, deixe-te me dar, e sobre ela edificarei o meu exército. Eu sou, eu sou meu Deus Nunca és, nunca és em mim Eu sou, eu sou, eu sou meu Deus Eu sou, eu sou, eu sou meu Deus